Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso casaco norte com esse aqui, ó. Essa peça, ela foi pedida lá no nosso grupo de WhatsApp, tá, gente? É uma peça maravilhosa, uma peça simples de fazer, rapidinho, e ela vende bastante, tá? Ela foi pedida pela nossa aluna Marli, né? Foi a peça mais votada, foi colocada lá no nosso grupo que queria, e a gente colocou na enquete, foi a mais votada. Então, hoje nós vamos estar fazendo ela aqui. Se você quiser saber como funciona o nosso grupo, é só entrar em contato comigo, tá? Vou dar um spoiler pra vocês. Vocês é que escolhem a modelagem que vocês querem ver no mês, tá? Que vocês querem que eu desenvolva. É bem legal. Então, é só me chamar aí, que eu explico pra vocês como que funciona o valor para estar entrando no grupo, para estar no nosso grupo. Tudo certinho, tá? Mas hoje a gente vai fazer essa peça aqui. Bora lá? É rapidinho. Mas antes eu gostaria de pedir pra você, que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. O mundo pede é só no sua família. Cheira e suas alunas, uma equipe que brilha. Oi, meu povo. Bora fazer o nosso casaco nórdico, então. O que você vai precisar? Vai precisar de botãozinho Rita, tá? E os nossos tecidos aqui. Tô usando forro, tá? Você pode pegar qualquer tecido aí fininho, fazer o forro, que eu tô usando tricoline, tá? E o meu tecido principal vai ser um metalaceco de plush, tá? Então, aqui, esse... Também vamos usar lã de carneirinho, tá? Pra fazer as barradinho. Lã de carneirinho. Pompom, né? Com uma cordinha barbante pra fazer ali o enfeite, tá? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Esse molde aqui você vai cortar duas vezes. Uma vez no forro, uma vez tecido principal. Esse aqui, quatro vezes. Duas vezes no forro, duas vezes tecido principal. E esse aqui você vai cortar duas vezes. Uma vez no forro, uma vez tecido principal. Esse aqui é esse molde aqui, você vai cortar duas vezes, tá? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Vamos começar, então. Vamos pegar esse molde aqui. Vamos pegar a nossa lã de canelinho. E vamos passar aqui, tá? Fora, fora. Bora lá. Dobra no meio, né? A nossa lã. E vamos passar aqui. Essa modelagem, esse modelo aqui foi pedido lá no nosso grupo, tá? Foi o mais votado do nosso grupo online. Foi enviado essa foto aí. As alunas mandam as fotos das modelagens que elas querem no mês. E a mais votada na enquete é a modelagem do mês. E essa foi a mais votada na enquete. Foi enviada pela aluna Marli. Foi a mais votada, né? Aí, a gente desenvolve a modelagem, o molde. E esse será o molde do mês de maio, né? Vai para o grupo do mês de maio. Então, aqui a gente passou o nosso canelinho. Vamos colocar o nosso forro. Vamos lá. Que vamos virar. Passar o três ponto. E aqui, uma costura de segurança. Ficou assim. Vamos pegar as nossas costas. As nossas frentes. Pregar os ombros. Ombros pregados. Vamos pegar o nosso canelinho de volta. Vamos passar aqui o decote. Vamos lá. Vamos pegar as nossas costas. Agora, aqui vamos passar, passamos uns decote aqui, aqui vamos passar agora nas cavas aqui. Aqui vamos passar, passamos, 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 passamos. Passamos, 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 passamos. Passamos, 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 passamos. Passamos, 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 passamos. Passamos, 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 passamos. Passamos, 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 passamos. Passamos, 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 passamos. Ficou assim, vamos pegar o nosso porro. Pegar o ombro. Agora, vamos pegar o nosso forro e pregar aqui. Costura com costura 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 aqui. Aqui nós vamos fazer piques. E vamos virar a nossa peça. Aqui a gente já vai pregar aqui, ó, coloca o carneirinho pra dentro aqui, ó, tudo pra esse lado só, ó, tá? Esse lado aqui, o lado do tecido principal, e vamos fechar o nosso lado aqui. Ficou assim, mesma coisa a gente vai fazer aqui, tá? Ó, carneirinho pra cá, carneirinho pra cá, encosta, carneirinho, carneirinho, costura, costura, e vamos pregar aqui. É uma peça fácil de fazer, tá? É uma peça bem fácil de fazer, e vai pouco tecido, tá? Pouco material, né? E agora, para o inverno, vende muito. Então, ficou assim, tá assim. Agora, nós vamos pegar aqui a nossa peça aqui, tá? Vamos achar o meio aqui da nossa peça. Forro, a gente coloca pra cima, tá? Não vamos pregar o forro ali, aqui, meio da peça. E aqui, a gente vai pregar a nossa peça, tá? Ela tem que vir até aqui, ó, tá? Então, tu vai dar uma franzidinha, conforme tu vai pregando, tu vai dando uma franzidinha aqui, pra ela ir se ajeitando, tá? Ó, até aqui, tá? Agora, lá. Não esquece de dar a franzida e ir fazendo pencezinhas, tá? É bem pouco a minha peça que tu tem que fazer, tá? Mas faz uma, porque senão, não vai casar certinho, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou tirar o excesso aqui Ficou assim Excesso tirado, agora a gente vai colocar aqui pra cima aqui a nossa saia Pegar o nosso forro Virar ele aqui, ó E vamos vir pregando, tá? Costura com costura aqui E vamos vir pregando, tá? Costura com costura Costura com costura Aqui A gente vai deixar Um buraco pra feitar Pra gente poder Virar pra E continuar aqui, tá? Agora a gente vai Vai virar a peça Agora aqui a gente vai fechar a nossa peça E passar um preço ponto por toda a peça Bora lá Vamos fazer daqui já Vamos fazer daqui a gente Aqui, bem no meio, já vou colocar o nosso cordão aqui. E aí Ficou assim aqui, nós vamos... Fazer um laçinho. Ficou assim. Agora, nós vamos colocar os nossos botõezinhos aqui. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim.